Poucos sinais são tão sintomáticos da sociedade doente em que a gente vive, que acomete o mundo inteiro, do que a gente vê fãs perseguindo artistas obcecadamente nas suas vidas particulares, levando inclusive a milhares de casos em que medidas restritivas tiveram que ser judicialmente impostas. E pior, lamentavelmente, a gente vê artistas sendo literalmente executados pelos fanáticos. E neste vídeo eu vou mostrar casos e vou explicar por que esse tipo de aberração comportamental acontece. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, não é de hoje que a figura do artista em qualquer tipo de palco deixou de causar reações equilibradas por parte de fãs, fãs debiloides, e isso acabou extrapolando em muito qualquer fronteira da insanidade. Não são poucos os casos em que artistas e outros tipos de celebridades se tornam alvos de ataques sérios, muitas vezes ataques físicos, muitas vezes ataques fatais nas suas vidas pessoais, que acabam inclusive transformando essas ocorrências típicas, como se fosse um hipotético reality show ao vivo ali de vida real. É claro que tudo hoje em dia decorre da imensa potencialização e disseminação da exposição cada vez mais constante e estúpida dos próprios artistas, que por sua vez acabam exatamente incentivando algum tipo de perseguição por parte de fãs completamente mentecápidos. Esse comportamento que caminha ali lado a lado com a obsessão pura e simples, tem gerado consequências tão graves que, como eu falei, medidas restritivas se tornaram uma necessidade judicial. A lista mais recente de artistas seriamente perseguidos, que é uma lista imensa, que vai de Whindersson Nunes e Deborah Falabella, a Justin Bieber, Billie Eilish e a própria Taylor Swift, obviamente que, passando por centenas e centenas de outros artistas que têm enfrentado situações em que a linha entre a admiração e a obsessão já se tornou perigosamente tênua, o caso mais recente foi da estonteante Paola Oliveira, que teve que fazer um B.O. contra uma fã desmiolada que a perseguia já há dois anos, fazendo ameaças constantes e infernizando a vida da atriz, cara. Agora, você pode saber mais detalhes a respeito desse caso da Paola Oliveira pesquisando aí na internet. Agora, eu vou colocar um dedo numa ferida muito dolorosa. Você sabe bem que, pra mim, todo fã, sem exceção, é um idiota, tá? Eu não preciso mais explicar isso e eu também nem preciso citar que todos os artistas, nacionais ou internacionais, todos têm casos de fãs perseguidoras em suas vidas ou perseguidores e cada um, cada artista, opta por tornar isso público ou não, tá? O que é necessário esclarecer é que a demanda por interação, a expectativa de proximidade e o acesso à vida privada desses artistas geraram um ciclo vicioso no qual o fã completamente doente da cabeça muitas vezes se sente no direito de invadir a intimidade do seu ídolo. Agora, o que leva uma pessoa a agir dessa forma? Existem, evidentemente, vários motivos. Na quase totalidade dos casos, a idealização estúpida do artista acaba criando um padrão irreal na cabeça do fã. E esse fã, ele projeta suas próprias frustrações e seus próprios desejos na figura que ele admira. E isso acaba criando um vínculo fictício que ignora completamente a individualidade do próprio ídolo. Esse processo, hoje em dia, pelas redes sociais, onde a comunicação direta dá a ilusão de proximidade na cabeça do fã debilóide. É por isso que, para essa gente doente, o artista, ele deixa de ser uma pessoa comum para se tornar objeto de culto. Pega, por exemplo, o caso da Selena Gomez, que teve que lidar com um fã invadindo a casa dela lá em Los Angeles. Pega o caso da Sandra Bullock. É a atriz que, em 2014, ela ficou presa no próprio quarto da casa dela para se proteger de um fã que tinha invadido a casa dela armado e com fotos e com cartas de amor endereçadas a ela. E os dois caras encontrados, por exemplo, na casa da Joss Stone, em 2011. Os dois caras com uma espada samurai, martelo, facas e um saco de defunto. Inclusive, um deles pegou uma pena de 18 anos de prisão e o outro, até hoje, está preso esperando uma avaliação psiquiátrica para poder ser julgado. Obviamente, todos esses nomes que eu falei para você acabaram solicitando medidas protetivas para preservar sua segurança. Só que esses casos, eles demonstram como a vida privada de um artista, de uma celebridade, pode rapidamente se transformar em uma vida de terror. Não dá para esquecer a morte do John Lennon, né? Não dá para esquecer as tentativas contra a vida do George Harrison, da Anna Hickman, do David Ledman, da Jodie Foster, né? Não dá, não dá. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo lá no Clube VIP a respeito disso. Obviamente que são casos que a gente não pode esquecer, cara, de invasão de intimidade. Aliás, por falar em intimidade, a casa da gente é o nosso castelo. E é justamente na nossa casa que a gente prepara o quê? Prepara as nossas comidas, os nossos almoços, jantares, aquela coisa toda. E você, meu amigo, minha amiga, você pode fazer isso junto com seus filhos. Você pode fazer receitas incríveis e ao mesmo tempo brincando e ilustrando isso como as figuras do rock'n'roll. Você não tem ideia do que eu estou falando? Eu vou te mostrar, então, esse livro aqui que está sendo vendido aqui com exclusividade, tá? Nesse exato momento aqui, com exclusividade para os nossos seguidores aqui no canal, que é o Dark Side of the Spoon. É, exatamente. É um livro de receitas, é um livro de receitas do Rockka. E é um livro sensacional porque tem umas receitas incríveis e umas ilustrações que você e seus filhos podem brincar. Inclusive, vocês podem cozinhar juntos, cara. Tem umas coisas sensacionais aqui. Eu, inclusive, já comecei a experimentar algumas receitas e não só deram certo, como ficaram muito boas. Ó, por exemplo, tem a Suzy Quatro Queijos. Olha que sensacional. Que, na verdade, são quatro mini pizzas de queijo. Olha que demais isso, cara. E tem também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem o Hammerstein. Olha só, Hammerstein, que é, na verdade, é um lamen japonês com carne de porco. Olha que coisa incrível, cara. E tudo assim, ilusório. Olha que demais. Tem, ó, a, 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 a... Tem uma muito boa aqui, cara, que eu vou mostrar aqui. Tem até sobremesa. Olha aqui, ó. Tem o Iron Muffin. Sobremesa. Olha que demais isso, cara. Que, na verdade, são os muffins crocantes com passos de rum. E você pode fazer essas receitas junto com os seus filhos, cara. Ensinando eles a cozinhar. E, ó, e vai por mim, porque eu adoro cozinhar, hein? Eu sou muito bom na cozinha. Então, eu recomendo esse livro aqui, incrível, que vem, inclusive, com uns acessórios. Olha que demais. Tem uma... um ímã de geladeira. Olha que coisa incrível. Tem um marcador de página exclusivo. E tem também, meu amigo, meu amigo, um item importantíssimo na cozinha. Uma colher personalizada. Olha que demais. Pois é. Esse livro está sendo aqui, agora, nesse exato momento, vendido com exclusividade para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha aqui o nosso canal. E você pode clicar aqui no link abaixo e colocar o cupom de desconto tradicional, registrado em indica, e você vai ter um desconto incrível nesse livro que é divertido e, principalmente, ensina você e seus filhos a cozinhar e preparar pratos muito legais. Eu recomendo. Não perca essa oportunidade. Então, meu amigo, minha amiga, todas essas situações que eu falei aqui a respeito dos artistas e que são, não são apenas incidentes isolados, cara. E são realmente sintomas de uma sociedade que valoriza cada vez mais a fama acima da dignidade. Esses comportamentos obsessivos desses fãs doentes da cabeça podem ser analisados, por exemplo, sobre diversas abordagens psicológicas. mas as mais comuns se referem a uma busca por reconhecimento e por uma necessidade de pertencimento. Por isso que certos fãs que sentem que tem uma conexão pessoal com o seu artista, eles podem reagir de uma forma extrema quando essa ilusão ela é ameaçada de alguma forma. Além disso, a cultura da celebridade alimenta a sua própria obsessão, cara. Você tem programas de TV, portais de comunicação, sites de fofoca, redes sociais, tudo promovendo uma visão absurdamente distorcida do que significa ser famoso, ter sucesso. A constante exposição a essas materinhas acaba exatamente incutindo no fã de cabeça fraca, de mente diminuta, a ideia de que eles têm um direito sobre a vida do artista. Inclusive, desconsiderando a ética básica de respeito ao espaço alheio. E aí, o que acontece? Aí, entram os tribunais que se veem obrigados a intervir com medidas restritivas, com ordens de afastamento, que são frequentemente necessárias para proteger a integridade física e emocional do artista. só que isso não resolve a raiz do problema, porque não dá para esperar que a própria sociedade reflita sobre o que está acontecendo, sobre o que leva a essas invasões e privacidade e o que significa realmente ser fã, esse ser estúpido que não consegue entender que a admiração nunca pode ultrapassar os limites da dignidade e do respeito. Então, lamentavelmente, essa absurda busca por uma conexão com o ídolo jamais vai ser reavaliada e esse culto à personalidade vai continuar a ser um pretexto para a violação da privacidade do artista, da celebridade, que é um ser humano como eu e você e não uma entidade a ser possuída ou consumida de uma maneira irracionalmente descontrolada. E não dá para esperar esse tipo desse tipo de gente um tipo de admiração que caminha ali lado a lado com o respeito. Então, enquanto isso, qualquer tipo de arte vai continuar a acontecer com medo dentro de um ambiente onde a dignidade humana não é respeitada, infelizmente. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desses casos absurdos. Aqui no comentário, coloca aqui a sua opinião a respeito o que você acha desses fãs dementes que ficam perseguindo os seus ídolos na vida particular. Coloca aqui a sua opinião e não esqueça de clicar abaixo no link para adquirir esse livro de receitas que é um negócio incrível com a colher olha só. Olha o Tex-Mex Pistols. Olha que demais isso, cara. Que é, na verdade, umas tortilhas de carne e com feijão vermelho. Maravilhoso. Tá bom? Então, eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Beleza? Então, um abraço. Saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.